A CIDADE NO BRASIL Fantastique! Fiquei até aliviada de saber disso. O senhor teria uma cadeira? Uma cadeira? Luiz XV, com estofado rujo, confortável. Sim, eu posso conseguir uma cadeira estilo Luiz XV, com estofado vermelho e elétrica. Mas tem controle remoto? Posso escolher o tipo de cerimônia? Sim, a senhora prefere enterros rápidos ou demorados? Rápidos! Bom, para isso temos o nosso catálogo para enterros expressos. Para a senhora ter uma ideia, nós nunca tivemos um cliente que retornou para reclamar. Uh-lá-lá!